Música Superior Tribunal de Justiça realiza a última sessão da Corte Especial antes do recesso forense e faz um balanço das atividades jurisdicionais desenvolvidas em 2020. Na última sessão da Corte Especial, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, fez um balanço dos trabalhos realizados durante um ano. Em 2020, foram julgados mais de 495 mil processos, incluindo agravos internos, regimentais e embargos de declaração. Individualmente, os ministros decidiram mais de 390 mil processos e julgados em colegiados, foram mais de 105 mil decisões. Só a presidência, de janeiro a dezembro, analisou e julgou quase 190 mil processos. Mesmo com os desafios impostos em função da pandemia da Covid-19, a necessidade de trabalho remoto e a realização de julgamentos por videoconferência, os colegiados da Corte mantiveram uma produção elevada em 2020. O STJ superou a meta 1 do Conselho Nacional de Justiça ao julgar cerca de 148 mil processos a mais do que o número de processos distribuídos nesse mesmo período. Esta meta tem reflexo direto na vida do cidadão, verdadeira razão de existir deste tribunal e de uma atitude e ação obstinada dos senhores ministros e ministras, que cumpriram com desvultura, notável capacidade jurídica e, sobretudo, espírito de justiça, as suas atribuições nos julgamentos deste tribunal. A sessão de encerramento do ano forense também foi marcada pela despedida do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que se aposenta. O presidente do STJ prestou uma homenagem e entregou uma placa em agradecimento ao trabalho do ministro pelos 13 anos de atuação no STJ. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público Federal e do STJ também prestaram homenagens. Napoleão Nunes Maia Filho tornou-se inesquecível em modelar referência como julgador entre nós e para toda a magistratura nacional. A legítima luta do ministro Napoleão Nunes Maia Filho pela justiça e pela dignidade da pessoa humana está em suas sentenças, em seus poemas, em seus escritos e em suas ações. O ministro Napoleão, logo à primeira vista, agrada, cultiva, faz amigos, cultiva em seu ofício as qualidades melhores de um verdadeiro juiz, humildade, prudência, sabedoria. Tenho a ousadia de pensar, presidente, que deixo aqui muito do que sou. Deixo grande parte de minhas ideias e reflexões expostas em votos que compartilhei com colegas admiráveis. Deixo a minha confiança na justiça.